Não basta dar Nobel da Paz, tem que fazer como Lula e Dilma, perdoar a dívida, ajudar a acabar com a fome na África. Eu queria que o Nobel da Paz viesse para Lula, porque com certeza ajudaria no seu processo de libertação pela absurda prisão sem provas. Mas também não tenho dúvida de que Lula esteja aplaudindo o ganhador do prêmio. Embora dando o Nobel da Paz de 2019 ao primeiro-ministro da Etiópia, a Bi Ahmed Ali, a Academia Sueca, a do prêmio Nobel, não foi a primeira a reconhecer a dívida impagável do mundo desenvolvido com os países africanos. Os governos do PT de Lula e Dilma foram os primeiros a perdoar a dívida com os povos africanos. Doze países foram beneficiados em maio de 2013, quando Dilma, por exemplo, anunciou ajuda aos países africanos na própria África, continente do primeiro-ministro ganhador do Nobel da Paz. A educação também recebeu investimentos brasileiros. Moçambique passou a abrigar o campus da Universidade Aberta do Brasil, UAB, que em 2015 atingiu 2 mil alunos de países de língua portuguesa nos cursos de Matemática, Biologia, Pedagogia e Administração Pública. Em 2006, para contribuir na redução da fome, o Brasil iniciou a transferência de tecnologia na área de produção de alimentos. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, instalou seu centro de pesquisa em Gana, onde 42 projetos começaram a ser desenvolvidos. Além de capacitar agricultores e técnicos agrícolas, a Embrapa adaptou para a savana africana sementes e técnicas utilizadas no cerrado. Além do combate à fome, as decisões tomadas por Lula e Dilma ajudaram o continente a enfrentar outra grande ameaça, a vida. Em 2012, a fábrica da Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, em Moçambique, começou a produzir 260 milhões de unidades anuais de medicamentos para combater a AIDS. Para atender, como os governos de Lula e Dilma Rousseff contribuíram para o desenvolvimento do continente, Acesse o site do Brasil da Mudança. O mundo desenvolvido, principalmente a Europa e Brasil, tem o DNA na miséria africana. Para quem não sabe, o Brasil foi o maior país escravagista no mundo. Inclusive, no Brasil funcionava um centro de distribuição de escravos vindo da África para o mundo. E nosso país foi dos últimos a abandonar a escravidão. Se é que abandonou, já que hoje a reforma trabalhista e da Previdência parece uma volta ao passado. Só que agora não são só os negros, pois os brancos também estão sendo convocados à nova escravidão. Se os governos do PT tentaram corrigir a história, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, faz o inverso. Os Estados Unidos é o responsável pela maioria das guerras e condições miseráveis no mundo. Em sua maioria, para atumar o petróleo alheio, tendo como consequência milhões de refugiados, inclusive da África. E Trump propõe balas, jacarés, cobras e abrigos separando os filhos dos pais como solução para receber esses desabrigados. Em 2018, 49 dessas crianças eram brasileiras separadas de seus pais em verdadeiros campos de concentração. Escravidão, miséria e guerra foram deixados pela passagem dos europeus no continente africano. Tanto que quando se fala nos Estados Unidos, precisa-se de falar também em seus aliados, principalmente Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Espanha, os colonizadores da África, que deixaram uma pesada herança de guerras, fome e miséria. Mesmo com a ajuda financeira aos países africanos, os governos do PT deixaram nos cofres do Banco Central do Brasil 380 bilhões de dólares em reservas cambiais, a sexta maior reserva no mundo. Vale o exemplo do Brasil de Lula e Dilma. Não basta só dar o Nobel da Paz. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal, deixe um comentário e replique esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. Tchau. Tchau. Tchau.